O Centro de Educação João Paulo II, localizado em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, recebeu 220 brinquedos e kits de doces da sétima edição da campanha Natal de Verdade. Os brinquedos doados nesta campanha não são apenas presentes, mas representam um gesto de carinho e solidariedade que contribui para tornar o Natal das crianças do Centro de Educação João Paulo II ainda mais especial. A gratidão nossa é imensa, porque todo ano a Evangelizar é Preciso vem aqui e faz esse carinho, sabe? Vem fazer esse acolhimento junto com todos os nossos alunos, então é muito gratificante e eles esperam por vocês e por esse carinho de vocês. A campanha Natal de Verdade é uma iniciativa da Associação Evangelizar é Preciso e tem como principal objetivo garantir um final de ano ainda mais feliz de crianças e idosos. Somente no ano de 2022, mais de 6 mil crianças e 512 idosos foram alcançados. A meta é ampliar ainda mais esse atendimento para que mais pessoas sejam alcançadas. A comunidade é convidada a participar desse gesto solidário, comparecendo à recepção da obra ou à Secretaria do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, para pegar nas árvores de Natal a quantidade de bolinhas que desejam. As doações devem ser entregues até o dia 15 de dezembro nos mesmos locais. Legenda Adriana Zanotto